O Omnitrix é o dispositivo mais importante de Ben 10. Ele permite seu portador se transformar em diversas formas alienígenas. Mas você sabia que vários personagens já estiveram em posse do dispositivo ao longo da série? Então hoje eu tô aqui pra gente rever todos os personagens que já estiveram em posse do Omnitrix em Ben 10. Não se esqueça de se inscrever no canal, e se quiser ajudar mais ainda, clique em Seja Membro para benefícios exclusivos. Obviamente temos que começar pelo próprio protagonista, Ben Tennyson, que ao sair em viagem de férias com seu vô e sua prima, encontra o dispositivo que permitia ele se transformar em 10 aliens inicialmente. E assim sua vida mudou para sempre, com ele se tornando super-herói. Eu não preciso entrar em muitos detalhes sobre ele, já que você com certeza conhece pelo menos o protagonista. Mas vale citar que obviamente ele utiliza todos os Omnitrix principais, ou seja, o protótipo, a versão recalibrada, o Super Omnitrix e o Omnitrix Definitivo, que são os que eu tô abordando aqui nesse vídeo junto com suas variações. E falando em variações, sim, eu vou falar dos bens alternativos de outros universos. A começar pelo Ben 23, que conhecemos em Omniverse. Ele é um Ben que se tornou famoso e arrogante, já que ele perdeu seu vô Max muito cedo, então não teve alguém para ensiná-lo a ser um herói de verdade. E quando o Ben Prime, que aliás é como chamamos o Ben original, encontra ele, ele tem 13 anos e possui o relógio do herói, que é seu Omnitrix que tem uma cor diferente da original, sendo ele azul e amarelo, sendo ele uma versão alternativa do Omnitrix Protótipo. Na quinta temporada de Omniverse, também conhecemos diversos bens alternativos malignos. O primeiro e principal deles é o Ben Malvado. Seu Omnitrix possui a coloração um pouco mais escura da versão definitiva original. Ele é mais preparado fisicamente do que o Ben original, e apenas sabemos que ele é extremamente malvado, sem muitas informações sobre seu universo. O próximo é o Ben Negativo, sendo uma versão extremamente pessimista do Ben, que não se importa com nada à sua volta. Seu Omnitrix é uma versão alternativa do definitivo, chamado Negatrix, que possui a coloração preta e cinza. Além de vestir um casaco preto e estar sempre de capuz, em seu universo, a Gwen é uma líder de torcida loira, de inteligência média, além do Kevin também ser loiro e até ser bronzeado. Um fato curioso sobre seu universo é que os galvanianos foram dizimados da existência por um sapoel celestial que foi coagido por Maltruant. O próximo é o Ben Zarro, uma versão do Ben que foi zumbificada. A sua versão do Omnitrix se chama Zombie Tricks, além dele ser roxo e ficar preso diretamente à sua camisa de força. Em seu universo, ele foi o décimo paciente de uma infestação zumbi, com nem mesmo Azimuth conseguindo curá-lo, tendo até se infectado ao tentar fazer isso. Não é apenas isso, em seu universo, Gwen não tem poderes e está escondido em um bunker secreto tentando criar a cura. E o último desses Bens é o Ben Irado, ou Mad Ben. Seu universo é visitado durante o Omniverse e sabemos que ele é um local pós-apocalíptico desértico, que Ben dominou utilizando seus poderes. Sua versão do Omnitrix se chama Relógio do Poder, possuindo alguns espinhos e com a coloração laranja. Também durante a Guerra dos Bens, temos o Ben sem Omnitrix. Este recebe o Omnitrix do Ben Prime durante a explosão da Bomba Crono Sapiana, que apaga todas as outras realidades, deletando todos os outros Bens alternativos, exceto o Ben sem Relógio, que agora possui a Relógio. Então ele deve utilizar seus recém-adquiridos poderes para restaurar a linha do tempo. Terminamos de falar dos Bens adolescentes, mas ainda temos sua versão adulta, o Ben 10.000, que na verdade temos mais de um. No Ben 10 clássico, nós conhecemos a primeira versão que por um tempo em sua vida ficou transformado em alien o tempo todo patrulhando a Terra e enfrentando vilões, consequentemente se afastando da sua família. Eventualmente ele volta a ter contato com sua família, e até tem um filho, que ambos combatem o crime juntos, embora Ben seja superprotetor e não queira deixar seu filho ajudar tanto. Uma curiosidade é que essa versão do Ben 10.000 aprimora seus aliens com nanotecnologia, deixando eles mais úteis e poderosos. O segundo Ben 10.000 conhecemos em Suprema Serenígena, também conhecido como Ben Supremo, ele possui uma versão do Super Omnitrix que o permite adquirir o poder dos aliens sem se transformar neles. E por fim o Ben 10.000 Universo, que possui o Bio Omnitrix que ele mesmo construiu, utilizando de seus aliens mais inteligentes. Esse dispositivo é composto de dois braceletes, que são capazes de transformar o Ben em dois aliens ao mesmo tempo, e seu mente criando fusões. E como já citamos ele, vamos falar de Ken Tennyson, o filho de Ben. Conhecemos duas versões dele, a do clássico que ganha o Omnitrix de seu pai em seu aniversário de 10 anos. O seu Omnitrix tem a aparência do Omnitrix do clássico, sendo a versão protótipo, além de possuir apenas 10 aliens liberados. Em Omniverse, Ken utiliza uma roupa especial para viajar no tempo, no intuito de garantir que seu pai fique com sua mãe para garantir sua existência. Ele também ganhou um Omnitrix aos seus 10 anos, mas nunca vemos ele utilizando, além de que seu relógio tenha o formato da versão definitiva de Omniverse. Agora vamos falar da Gwen. A primeira vez que vemos ela utilizando o relógio é no episódio Gwen 10 do clássico, que é o episódio de What If, onde vemos o que aconteceria caso outra pessoa tivesse pego o relógio. Aqui no caso, o Ben até mesmo retém as memórias dos episódios anteriores até aquele momento, porém voltando para o início do verão, onde, no caso, Gwen pega o relógio, se mostrando mais habilidosa ao aprender mais rápido que ele as habilidades dos aliens. Nessa realidade, Vilgax não teve seu corpo destruído pelo disparo da nave de Chilene, ou seja, ele vem mais cedo e Gwen não é capaz de derrotá-lo. Com a ajuda de Max, eles conseguem se livrar do vilão e Ben tenta recuperar o relógio, porém ele acaba parando no pulso de Max, que virou Ultra-T para atirá-los dali junto da lata velha. E essa é a única vez que vemos o Max com o relógio também. Porém temos outras Gwens, como a Gwen 10 que vemos em Omniverse, que participa da Guerra dos Bens. Ela possui um Omnitrix diferente também, sendo uma versão azul e rosa do Omnitrix protótipo, além do símbolo do Omnitrix nos aliens ser o formato de gatinho. Um vilão muito importante que temos que falar sobre é o Albedo, e era a assistente de Azimuth. Ele não concordava que um humano tivesse o Omnitrix, então ele criou uma cópia para ir buscar o original. Porém, os dois relógios se sincronizaram, fazendo com que ele ficasse preso com uma cópia do Ben. E depois de confrontar o Ben original, ele acaba se tornando uma versão negativa com as cores vermelhas. Depois, Azimuth remove o Omnitrix dele, mas ele continua preso na forma humana. Ele então rouba o projeto do Super Omnitrix e o finaliza, utilizando ele pela primeira vez no final de Força Alienígena e nos apresentando também os aliens supremos. Porém, isso não dura muito tempo e o Super Omnitrix logo é pego pelo Ben. Em Omniverse, o Albedo cria uma nova forma do Super Omnitrix para ter acesso aos aliens supremos novamente. Vilgax também tem posse do Omnitrix algumas vezes. A primeira é no episódio Primus de Força Alienígena, onde Ben dá o relógio a ele em troca da segurança de seus amigos. Curiosamente, Vilgax alega não saber usar o dispositivo e Ben precisa ajudá-lo, transformando-o no Gosma. Porém, essa era uma forma de enganá-lo com o Ben logo recuperando o relógio. Vale citar também que nesse mesmo episódio, Azimuth utilizou o Omnitrix para enfrentar Vilgax, já que ele estava ameaçando Primus. Vemos ele utilizando Normossauro e Ratch. A segunda vez que Vilgax tem acesso ao Omnitrix é no final da temporada de Força Alienígena, onde ele sequestra Gwen e Kevin e troca eles pelo Omnitrix. Ben cede novamente, fazendo então com que Vilgax tenha acesso ao relógio. Porém, dessa vez, ele não se transforma e faz com que seu exército de robôs Bioides se transformem por ele. Ele perde o Omnitrix quando Ben ativa o modo de autodestruição e deixa o relógio explodir. Como citamos os Bioides, eu acho que também é válido citar Gwen e Kevin em Supremacia Alienígena, onde no episódio Inspetor 13, eles utilizam o Super Omnitrix indiretamente, já que eles que se transformam e não o Ben quando o dispositivo é ativado. Voltando para o Omniverse, temos mais uma realidade alternativa. Nessa, a gente possui o Ardtrix, uma versão dourada do Omnitrix definitivo. Ele recebeu o dispositivo de Azimuth, que o vendeu como pagamento por dívidas de apostas. Durante Supremacia Alienígena, temos o episódio A Grande História, onde uma planta alienígena acaba sequestrando o Ben, Gwen e Kevin e criando cópias deles. Curiosamente, a versão planta de Ben ficou em posse do Super Omnitrix, podendo utilizá-lo para se transformar. Em Omniverse, também temos uma cópia de Ben que possui o Omnitrix. Nesse caso, é a versão do Espelho de Anur, do episódio Encantada com Certeza, onde essa versão espelhada do Ben utiliza o Fogo Fato, que é um dos aliens centrais do episódio. Como estamos em Omniverse, vale falar de mais um ser que utilizou o Omnitrix indiretamente. No caso, o Skurd, ele é uma biogosma capaz de utilizar os DNAs do Omnitrix para criar equipamentos para o Ben. Mesmo que ele não esteja com o Omnitrix em si, está diretamente ligado a ele e utilizando seus DNAs. Agora vamos voltar ao clássico para eu falar do Enoch, já que ele não usou o Omnitrix de verdade. No caso, é o episódio Dia Perfeito, onde Enoch prende Ben numa máquina de sonhos, para que ele viva o melhor dia possível, no intuito de utilizar esse tempo para remover o Omnitrix. Com a ajuda de Max e Gwen, Ben acaba se soltando e prende Enoch na máquina, que acaba sonhando com o dia perfeito onde ele conseguiu adquirir o relógio. E para finalizar, vamos falar de Crossover, Ben 10 e Mutante Rex Heróis Unidos, onde esses dois grandes heróis se conhecem e têm que lutar juntos contra o vilão Alpha, que foi um nanite criado pelo irmão do Rex, que se tornou muito perigoso, já que era capaz de controlar corpos e também absorver maquinários. E graças a sua habilidade, ele acaba conseguindo criar uma cópia do Super Omnitrix depois de entrar em contato com ele, conseguindo até mesmo se transformar. Ele acaba utilizando o DNA do Chama, do Quatro Braços e até do Normossauro. E assim finalizamos todos os portadores Omnitrix da cronologia original.